Bom dia, gente! Hoje eu estou fazendo a palavra da flor 5, o sepultamento de Jesus, a partir daqui. Ao cair da tarde, chegou um homem rico de Arimateia, chamado José, que se tornara discípulo de Jesus. Dirigindo-se a Pilatos, pediu o corpo de Jesus, e Pilatos ordenou que lhe fosse entregue. José tomou o corpo, envolveu-o num lençol limpo de linho, e o colocou num sepulcro novo, que ele havia mandado cavar na rocha. E fazendo rolar uma grande pedra sobre a entrada do sepulcro, retirou-se. Maria Madalena e a outra Maria estavam sentadas ali em frente do sepulcro, a guarda do sepulcro. Só pra falar aqui, gente, que aqui é o final da esperança, tá? Que isso fale no seu coração, é o sepultamento, é o enterro. Acabou, né? E só que não acabou, então vamos continuar? Então, talvez na sua vida, parece que tudo se acabou. Mas não acabou. Seja fiel, que Deus te honrará. A guarda do sepulcro. No dia seguinte, isto é, no sábado, os chefes dos sacerdotes, os fariseus, dirigiram-se a Pilatos. Disseram ao Senhor, lembramos que enquanto ainda estava vivo, aquele impostor disse, olha só, aquele impostor, gente, não se mire pelo que as pessoas falam de você. Olha o que diziam de Jesus, aquele impostor. Não se mire pelo que as pessoas falam do seu caráter, de você, sabe? Dos teus sonhos, se as pessoas se desfazem, sabe? Dos teus sonhos, se as pessoas te rejeitam. Olha, rejeitaram Jesus, aquele impostor. Tá bom? Depois de três dias ressuscitarei. Ordena, pois, que o sepulcro dele seja guardado até o terceiro dia, para que não venham seus discípulos. E roubando o corpo, digam ao povo que ele ressuscitou dentro dos nossos. Este último engano será pior do que o primeiro. Então, se Deus tem falado para você a respeito de um sonho, confia. Confia. Talvez os inimigos estejam até com medo do que realmente vai acontecer. O teu sonho vai se realizar, o teu propósito. Tá bom? Daí, em seguida, leve um destacamento. Respondeu Pilatos. Podem ir e mantenham o sepulcro em segurança, como acharem melhor. Eles foram e armaram um esquema de segurança no sepulcro. E, além de deixarem o destacamento, montando guarda, lacraram a pedra. Aqui eu quero dizer para vocês, gente, o seguinte. Tem gente sombrando o teu sonho. Torcendo contra. Como os romanos estavam guardando. Sabe? E não acreditando. Aquele impostor falou isso. Nós vamos sondar, porque isso não vai acontecer. Só que não depende, gente. Pode ter muita gente torcendo contra você. Contra teus sonhos. Tua família. Tua casamento. Enfim. Contra a tua pessoa. Sabe? Confia em Deus. Em seguida, a ressurreição. Lembrando que estamos em Mateus 27, agora 28. Depois de sábado, tendo começado o primeiro dia da semana, Maria Madalena e a outra Maria foram ver o sepulcro. E eis que sobrevém um grande terremoto, pois um anjo do Senhor desceu dos céus e, chegando ao sepulcro, rolou a pedra da entrada e assentou-se sobre ela. Sua aparência era como relâmpago e suas vestes eram brancas como a neve. Os guardas tremeram de medo e ficaram como mortes. O anjo disse às mulheres, não tenham medo. Sei que vocês estão procurando Jesus, que foi crucificado. Ele não está aqui e ressuscitou, como tinham dito. Venham ver o lugar onde ele jazia. Vão de prece e digam aos discípulos dele. Ele ressuscitou. Dentro dos mortos está indo adiante de vocês para a Galileia. Lá vocês o verão. Notem que eu já os avisei. As mulheres saíram depressa do sepulcro. A amedrontadas e cheias de alegria foram correndo anunciá-los aos discípulos de Jesus. De repente, Jesus as encontrou e disse, salve. Elas se aproximaram dele, abraçaram-lhe os pés e o adoraram. Então, Jesus lhes disse, não tenham medo. Vão dizer a meus irmãos que se dirigam para a Galileia. Lá eles me verão. Então, gente, não tenham medo. Não tenham medo da vida, dessas dificuldades de agora, sabe? Do falso testemunho, da crítica, do seu próprio medo, tá? Sua própria falta de fé, enfim, das coisas que aparecem, parecem sem solução. Tudo se resolverá. Crie em Deus, Ele está contigo. Se existem tantas pessoas andando a tua vida, torcendo contra, pode ter certeza que existem muito mais anjos. Muito mais pessoas de oração que estão a teu favor, que estão orando pela tua vida. E anjos mesmo, sabe? Cercando a tua casa, cercando teus filhos, teu esposo, teus pais, tá bom? Toda a tua parentela. Um grande beijo, gente. Não coloco a palavra da flor porque eu marquei aleatória. Um grande beijo e que Deus abençoe vocês. Aqui hoje tem um sol tão lindo, gente. E Deus queria que eu mandasse essa mensagem pra que você não desista. Não desista, tá? Porque quando tudo parece perdido, aí é que um milagre acontece. Tchau, tchau. Se inscrevam no canal e curtam o vídeo. Bom, gente, queria dar um oizinho pra vocês no final, dizendo que muitas vezes no dia a dia, parece que começa a surgir um probleminha, daí surge outro, 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 sabe? E parece que você não vai dar conta. Mas dá conta sim, sabe? Assim como os problemas surgem um atrás da outra, as soluções também surgem uma atrás da outra. Assim como as dores surgem uma atrás da outra, também as curas surgirão uma atrás da outra. Sabe? Assim como as faltas surgem uma atrás da outra, também o suprimento, a providência divina também surge e surgiu. Em nome de Jesus, uma atrás da outra. Né, Fabiana? Assim como as tristezas surgem uma atrás da outra, também as alegrias que Deus traz pra gente surgem uma atrás da outra. Assim como os momentos... Assim como os momentos... Assim como as perdas surgem uma atrás da outra, também as vitórias surgirão uma após a outra. Tá bom? As conquistas, as celebrações... Assim como os momentos... Vêm, sabe? Entristecem. Também as vidas virão dos céus uma após a outra. Deus te ama muito. Bom, confia. Deus me falou hoje sobre Ruth, a mulher fiel. E ela foi pra uma terra distante. E ela foi pra uma terra distante. Sem ter como se sustentar. Ela foi com a Noemi, né? Ficou com ela, não voltou pra casa dos seus pais. E Deus é que foi muito mais fiel pra ela lá. Deus honrou a vida dela. Então, assim... Todas as vezes que você creu. Que você acreditou. Que você apostou em Deus. E não nas pessoas. E não nas circunstâncias. Que o diabo fica falando que não vai dar certo. Você não vai conseguir. Não é pra você. Tem muita gente melhor que você. Sabe? Mas você acreditou em Deus. Acredita naquela voz boa que fala que você é especial. Que você merece sim. Sabe? Que você nasceu pra ser feliz. Tá? Acredita nas promessas de Deus. E busca isso. E Deus vai te honrar como honrou Ruth. Então, seja fiel. Né? É um tiquinho assim que você for fiel com Deus. Deus vai ser... Deus é muito... Deus é perfeito, né? É um pai perfeito. No meio do vídeo aqui, tô alimentando a minha filha. Dando um chamiguinho. Carinho pra ela. E no meio de todas as suas tribulações. Deus sempre tá ali com você. No meio de todos os teus afazeres. Do teus afazeres. Deus tá sempre ali te nutrindo. E mais te digo. Talvez... Muitas vezes eu pensei assim. Ah, mas Deus tá ocupado. Muito ocupado. Com guerra. Com pessoas internadas. Pessoas entubadas. Por que ele vai, sabe? Preocupar com a minha história. Tem gente que precisa mais. Ou... Eu pensava em dois aspectos. Ou aquele que... Que é mais capacitado que eu. Ou mesmo aquele que... Que tá lá embaixo. Tá muito mais precisando. Da presença de Deus. E eu ficaria como estaria no meio. Então, Deus não olharia pra mim. Mas isso é a voz do inimigo. Porque Deus se preocupa com cada um. Deus não fez nada pra deixar abandonado. Pra deixar... Sabe? Sem cuidados. E ele pode tá muito ocupado. Se eu tenho tempo de alimentar minha filha no meio de um vídeo. No meio de tudo. Eu paro e dou toda atenção pra ela. Que dirá Deus. Deus cuidou de tudo já. Deus cuidou daquilo que você pediu pra ele lá atrás. Você nem se recorda mais. Deus cuida de te restituir as coisas que você perdeu injustamente. Deus cuida de te justificar daquilo que você foi injustiçado. Deus é a tua justiça. Deus é o teu galardão. É a tua herança. Está no Senhor. A resposta de oração é ele que vai trazer. Ele traz a porta. Tá? Beijo, gente. Deus abençoe vocês. Não importa se você não tem sustento. Se você não sabe como vai pagar suas contas. Como Ruth não sabia. Ou se você tem muito. Sabe? Como esse rico José, né? Que foi lá. Abriu esse sepulcro pra colocar o corpo de Jesus. Ambos, sabe? Ambos, sabe? Tanto o pobre quanto o rico, precisam do mesmo milagre. Precisam de vida. Precisam, sabe? Ressignificar a sua história. Suas dores. E quem pode trazer isso é só Jesus. É só Deus. Então, assim, espere. Tá? Espere, sabe? Pelo milagre. Seja fiel. Eu, outro dia, pensei assim. Quem esperava por essa pandemia? Ninguém. Sabe? Se uma coisa ruim te pega tanto de surpresa, eu quero te dizer muito mais as coisas boas. Te pegarão de surpresa. Sabe? Os milagres, as bênçãos que Deus tem pra você. Que Deus é amor. Deus é um Pai amoroso. Jesus trocou, né? Não é o Senhor dos Exércitos. É o meu Pai. É o meu Pai. E Ele guerreia com amor. Ele guerreia com paz. Assim eu luto minhas guerras. Uma canção que Deus me deu esses tempos. Assim eu luto minhas guerras. Sabe como? Através do amor. Através da paz. Através da vida. Através da natureza. Através do sol. Através da oração. Deus é um Deus carinhoso. Carinhoso. Enquanto as pessoas vão com espadas. Vão com línguas afiadas. Vão com desconfiança. Com medo. Com tristeza. Ele vai com amor. Ele vai com carinho. Ele constrange o inimigo. Ele constrange. Entendeu? É assim que eu luto minhas guerras. Que a minha filha luta as suas guerras. Que você deve lutar as suas guerras. Com amor. Beijo. Tchau, tchau. Se inscrevam, tá?